Gente, que bênção! Eu acabei de fazer o vídeo, acabei de postar o vídeo de como estava seco aqui, gente. Vejam, de repente, como o tempo mudou. Olhem aquela nuvem. Que bênção de Deus! Que delícia de tempo! Estão ouvindo, gente? Os trovões? Oh, delícia! Eu acho que essa vem, viu, gente? Olhem essa nuvem, que beleza! Nossa, eu estou olhando aqui meu pezinho de jasmin. Olhem isso, gente. Esturricadinho. Oh, dó! Mas a chuva está ali, graças a Deus. Olhem as margaridinhas. Nem estão abrindo direito. Tanta seca. E olha que eu molho todo dia isso aqui. Mas agora vai mudar, gente. Olha lá. Vamos esperar. Vamos esperar essa chuva cair. Depois eu mostro para vocês. É, gente, aquela nuvem desceu tão rápido que não deu nem tempo de eu filmar para vocês. Mas foi só um chuvisqueirão mesmo, viu, gente? Olha, não molhou nada não, olha. Muito pouquinho. Mas está chuviscando fininho. E olha lá, gente. Olha como está carregado para lá, olha. Está atrovejando bastante para lá. Vamos esperar. Eu acho que vem bastante chuva, sim. Se Deus quiser. Então, gente, infelizmente, a chuva não veio mesmo. Só veio aquele chuvisqueirinho. A terra já está toda seca, seca, seca. O céu está limpinho. Graças a Deus está esse ventinho para refrescar um pouco. Mas está quente, quente, quente. Está muito ardido o sol já. E é de manhã ainda. E é isso aí, gente. Vamos esperar o próximo tempo, né? Para ver se vem a chuva. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Gente, aquela bobreira que nasceu aqui no quintal da semente da ração dos pássaros. Vejam isso. Olha o tamanho dessa abóbora. Gente, olha a coisa linda. Olha o tamanho do caule dela aqui. Está dando, gente, para ver? Olha isso. Interessante, né? Eu estou esperando ela madurar. Para eu estar cortando ela para fazer um doce. Também só produziu essa mesmo, que segurou no pé. O pé ainda está bem bonito. Apesar de já estar murcho uma hora dessa, olha. Né? Por causa do mormaço aqui. Está bem bonito, mas só produziu essa mesmo por enquanto. Lá na ponta não tem nem pequeno nem nada. Eu acho que vai ser só essa mesmo. Mas está linda, né, gente? E por hoje era só isso mesmo. E vamos esperar, né, gente? Vamos clamar a Deus para que ele mande chuva. Uma chuvinha boa. E o dia que eu for colher essa abóbora aqui, eu vou mostrar para vocês. Está bom? Quem não for inscrito ainda no canal, não se esqueça. Se inscreva. Não esqueça de deixar o seu joinha. Compartilhe. Está bom? Beijão, pessoal. Tchau.